olá amores tudo bem com vocês espero que sim hoje me deu vontade de comer um doce rápido vou fazer um bolo de banana de frigideira adicionei aqui um ovo meio copo desses americanos de requeijão sabe de açúcar vou adicionar uma colher de manteiga e é rapidinho vou adicionar também um copo de farinha de trigo vou peneirar essa farinha e meio copo de leite tá eu tô usando esse copo medida de requeijão fica mais fácil agora eu vou misturar os ingredientes aqui vou adicionar umas gotinhas de baunilha aqui essência de baunilha umas 4 ou 5 gotinhas a massa fica assim né uma massa comum de bolo né só que é metade da receita no caso agora eu vou preparar uma calda de caramelo e vou colocar as bananas não vou fazer isso na frigideira tá eu vou deixar para adicionar o fermento aqui na hora que eu for colocar na frigideira tá não vou colocar já bom aqui nessa frigideira bem grossa né tá vou adicionar uma colher uma colher sopa de manteiga um fogo médio três quartos de copo de açúcar é um copo daqueles de requeijão não bem cheio tá quase cheio e colocar aqui agora é só esperar se tornar uma um caramelo então meus amores se vocês gostam de vídeos de receitas caseiras típicas da roça mesmo se inscreva no canal se você gostar desse vídeo me deixa um like tá vou ficar muito agradecida enquanto a calda vai derretendo aqui já vou descascar essas três bananas elas estão vendo que tá bem maduras mas não tem problema tá tá vendo já ficou com uma cor de caramelo bem bonita aqui ó e nesse ponto eu vou baixar aqui o fogo não botar no mínimo e vou acrescentar as bananas eu vou desligar o fogo aqui tá para não ter o risco de queimar essa calda lembra que eu falei para vocês que eu ia colocar o fermento só na hora vou colocar aqui uma colher de chá de fermento porque senão perde a força né que a gente está tudo preparadinho ali agora vou colocar massa aqui ó em cima a massa do bolo já vou ligar aqui o fogo novamente no mínimo tá então já coloquei aqui né aí a gente espalha um pouquinho assim ó e e eu vou deixar 15 minutos aqui tá e passaram 20 minutos na verdade eu deixei um pouquinho mais né deixa eu ver como é que ele tá aqui tem que colocar a mão aqui ó se não tiver grudando a massa então pode virá-lo tá e coloca um prato aqui Fé no pai que o bolo sai tchanam olha que bonito que o bolo ficou eu nem vou assar do outro lado porque pode rachar né e já tá bem assadinho porque ele não é tão grosso e ficou muito bonito o bolo tá quente ainda olha que beleza de bolo fofinho então viram rapidinho a gente faz um bolo sem precisar de forno com poucos ingredientes e com essa receita eu fico por aqui um beijo no coração até o próximo vídeo tchau